Quero entender os teus caminhos Quero viver tua vontade em mim Quero saber os teus propósitos pra mim Tu és o Deus da minha vida Deus faz além Deus faz além Do que eu posso ver Do que eu posso fazer Deus faz além Deus faz além Sei que Deus é capaz De fazer muito mais Deus faz Quero entender os teus caminhos Quero viver tua vontade em mim Quero saber os teus propósitos pra mim Tu és o Deus da minha vida Deus faz além Deus faz além Do que eu posso ver Do que eu posso fazer Deus faz além Deus faz além Sei que Deus é capaz De fazer muito mais De fazer muito mais Faz o Deus do que eu posso ver Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Faz entender Deus faz além Deus faz além Deus faz além Deus faz além Sei que Deus faz além Deus faz além Deus faz além Sei que Deus é capaz Sei que Deus é capaz De fazer muito mais Deus faz Deus faz Deus faz Deus faz Ele faz